Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o RioRange, sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui no meu canal E vamos continuar aqui com a gameplay de Super Mario Bros 2 do Super Nintendo, né? E essa vai ser a última gameplay desse jogo, né? Já que estamos no World 7, então vamos lá, vamos pegar aqui a princesa E fiquei muito feliz de fazer a gameplay desse jogo, porque pra mostrar a minha evolução no decorrer das fases E eu fiquei muito feliz assim de fazer a gameplay desse game, né? Porque esse é um dos meus jogos favoritos aí, do Mario, né? Que foi baseado no Doki Doki Panic, mas não deixo de ser também um dos meus jogos favoritos do Mario Então eu fico muito feliz de ter feito essa gameplay desse jogo, né? Pra vocês aí que estão curtindo meus vídeos de gameplay aqui no meu canal E aproveitando aqui o gancho, o meu canal não será dedicado somente a gameplays, tá? Futuramente eu pretendo trazer outros conteúdos aí pra vocês, tá bom? Mas é só questão de tempo, por enquanto eu quero focar mais nas gameplays mesmo, tá certo? E é isso Até porque eu gosto muito de fazer gameplay dos games, né? Nossa, quase que eu morri agora Gosto muito de fazer esse tipo de vídeo, né? Eu comigo jogando, né? Ai caramba Essa parte aqui é difícil Gosto muito de gravar vídeos de gameplay, né? Então por enquanto O meu foco vai ser só esses vídeos Ai não deu Ai quero focar um pouco nesses vídeos, tá? De gameplay Nossa, quantos de xigai, cara? Isso E é isso Eu tô muito feliz mesmo de estar gravando esse jogo aqui Foi um jogo assim que eu É um jogo assim que eu gosto bastante assim de jogar E no Super Nintendo os gráficos ficaram bem legais mesmo, tá? É um jogo assim que eu Que eu jogaria mais e mais vezes aí pra mostrar meu desempenho na evolução E tô muito feliz mesmo Não tenho muito o que falar ainda Que eu já falei aqui Ai Bom, sem muita enrolação aqui Vamos jogar de uma vez, né? Porque Já que esse é o Edge 7, né? Então não posso vacilar, né? Nossa Esse filho da mãe dispara no momento que eu tô subindo Toma Não peguei a contribuição, mas não tem problema Agora o último jogo A última fase do jogo vai ser com o Mario Então vamos lá Isso, cai Toma Não peguei a Absolume Vem Então Por favor Bom, bom é que eu tenho bastante de vida, né? É aqui que é o bicho, aí Isso Vamos ter nessa parte aqui Nem adianta pegar a moeda porque essa é a última fase, então nem vale a pena pegar Ah, esses spikes aqui só servem pra atrapalhar o caminho da gente Ai, peraí, quero pegar a estrela, né? Pronto Sem muita graça aqui, né? Porque Nossa, ainda bem que eu lembro bem o caminho desse jogo, hein? Porque esse World 2 aqui é muito grande É muito grande mesmo Então vamos É isso Vamos lá, garoto, você consegue Isso Vamos matar o... Toma Ah, não deu nada Achei que ele ia dar chavinha Ah, não deu nada Aham, é isso. Vamos lá. Isso. Só mais uma. Aí. Muito bem. Agora, vamos lá. E agora, vamos ao último chefe do jogo, o Arp. E agora, vamos ao último chefe do jogo, o Arp. Eu acho que é isso o nome dele. Eu acho que é isso o nome dele. Tem que ficar aqui no canto, né? Eu sou. Tem que jogar na boca dele o negócio. Não deu. Não deu. Não deu. Abre a boca, bicho. Vamos lá. Não deu. Isso. Uma já foi. Tem que ser seis vezes. Se eu não estiver enganado. Ai, não deu. Vamos lá. Isso. Agora eu já sei a tática. Tem que esperar ele ficar no canto e abrir a boca. Vamos lá. 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 Já sei Não tenho medo de você não, rapaz Pode vir aí, ó Toma Toma Acho que quatro já foi Só falta mais dois Isso Aí, matei Mais um jogo finalizado Mais um jogo finalizado aí pra vocês E vamos ver o final, né? Que nada mais justo que ver o final do jogo E o Mario salvou um monte de subcons O nome desses anjinhos são subcons, tá? Aí, uma contribuição pra cada um, tá vendo? Todos contribuíram bem com as fases aí Como vocês puderam ver Por isso que foi muito importante salvar esse jogo Com todos os personagens, né? Pra vocês verem, né? O quanto as fases cada um passou, entendeu? Olha lá Contributor Mario Princesa Toji E Luigi Aí como vocês podem ver na tela E se eu não me engano Nesse jogo Acho que o Mario deve estar sonhando Quer ver? Olha lá Ele tá dormindo lá Sonhando que venceu O monstro lá E salvou os subcons E daqui a pouco vai aparecer o nome dos bichos Tá vendo? E vamos ver se eu aceitei o nome de alguns aqui Porque eu falei o nome de muitos aqui No decorrer do... Das gameplays, né? Então vamos ver se o nome dos bichos vai ser falado aí Ele acorda Ele acorda Abre o olho Aí depois ele vai dormir de novo É como se o Mario estivesse dentro de um sonho praticamente, né? Não sei dizer o certo Mas pra mim é isso Olha lá Cash Olha lá Mario Luigi Princesa Princesa Toji Olha lá Shigai Tá vendo? Sniffed Também Olha lá Ninja Biso Olha lá Ah, eu lembro do nome dos bichos, tá vendo? Porcupo Twitter Twitter virou rede social, né? Bob Ombi Coopstar Que é aquele bichinho que fica grudado no cipó Outro Outro Que é o bicho que fica pulando no lago Pidjit Que é o bicho do gelo O Panzer que solta fogo Não, é o Flully que fica deslizando no gelo Albatois Fanto Que é o fantasminha da chavinha Spike Que é aquele bicho que fica rodando os obstáculos Subcon Que é os que eu acabei de salvar Poké Que é aquela cobrinha gigante O Birdo que fica em cima dos Shigais O Ostro Autobomb Cobrinha Acho que é aquela cobrinha vermelha, né? Olha lá O Mouser Que é o ratinho da primeira e da terceiro mundo Free Guy Que é o monstro do fogo, né? No mundo do gelo Claw Gleep Triclide E é isso aí É o white o nome do Shuffle Falei o white, mas é o white o nome do Shuffle Mas enfim Então é isso, galera Essa foi mais um fim de mais uma gameplay do meu canal Vai ter outras, obviamente Mas é como eu disse Se não eu pretendo focar o meu canal somente de gameplay, Samo Pretendo trazer mais conteúdo E com mais novidades sobre jogos favoritos O que me marcou minha infância Enfim É só questão de tempo Mas por enquanto eu pretendo ficar focado bastante nas gameplays, tá bom? Então é isso Vai deixando seu like Deixa o joinha Se você curtiu o vídeo até aqui, tá bom? Esse foi mais um final de game aí Pra mostrar pra vocês o meu desempenho aí, tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham curtido Compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis E eu vou ficando por aqui Até uma próxima gameplay Fui